Fita de luz com cores da Philips para monitoras. Olá amigos, espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindo a um unboxing, desenho, embalamento e desta vez trago-vos aqui uma fita de luz com cores RGB Philips U para monitores. Estas fitas são iguais àquelas que existem para televisão, como um vídeo que eu já tenho aqui a falar de uma dessas fitas e agora trago-vos então também uma fita do mesmo homogêneo, praticamente igual, mas para monitores de computador. Vou abrir a caixa e mostrar-vos então esta fita. Está bem visto? Aqui está a fita dentro da sua caixa da Philips. Como podem estar a ver, esta fita é praticamente igual, ou melhor dizer, é igual às fitas que as televisões têm. Vou abrir então a caixa e mostrar-vos o que é que tem aqui dentro. Muito bem. Ora, vamos então abrir a caixa e mostrar-vos então o que está aqui dentro. Logo à primeira vista está um pequeno cartão com umas instalações básicas de como montar esta fita. E a fita, como podem ver, está aqui logo. Rapaz, está aqui. É uma fita que não é muito grande. Olha. É uma fita pequena, maniável, que depois põe-se atrás de um monitor com uns suportes que mostro já a seguir. Uma pequena caixa com um manual de instalações que normalmente ninguém lê. E também um folheto com normas de segurança. Aqui dentro traz mais três caixas. Uma delas não tem nada. Aliás, não é três caixas. Vêm em duas. É esta caixa aqui. O que é que traz? Esta caixa aqui traz o trânsito. Traz um cabo de ligar ao transformador e à fita. Aqui os acessórios das fichas para ligar às tomadas. Uma com o padrão europeu e outra com o padrão do Reino Unido. Aqui também vem. O que é que aqui também vem? E é isto. Este dispositivo pequeno que eu tenho aqui na mão faz com que a fita obedeça aos nossos comandos quando nós queremos trocar de cores ou para a luz mais forte ou menos forte. E também mudar de cor. E aqui nesta caixa vem os suportes. Aqui está um suporte. Vem cinco suportes. Três suportes de três suportes retos. E dois suportes corpos. Isto é para colocar atrás do monitor colar. Tem aqui as fitacolas para colar atrás do monitor que depois faz com que a nossa fita fique lá segura. Muito bem. Então agora vou proceder à montagem desta fita e ver depois como é que ela fica a funcionar. Fita colocada ali atrás do monitor. Vou agora ligá-la à corrente elétrica. Está ligada à corrente elétrica. Já está a dar algumas cores. Já está a fazer algumas cores. Muito bem. Passo a seguir é então configurar a minha aplicação da Philips U. Ora bem. Ir aqui à minha aplicação da Philips. Philips U. Aí está. E tentar então perceber. Aceito. Tentar então ir buscar mais uma luz. Olha bem como é que isso se faz. Muito bem. Luzes. Adicionar luz. Uma luz encontrada. Sim, sim. Vamos lá. Monitor de... Contador. Muito bem. Isto não é uma barra de luz. Isto é uma fita. Isto é uma fita. Concluído. Pronto. A luz está pronta para... Vamos lá ver então como é que isto funciona. Início. Acaba. Aí está. Prontos. Fita então a funcionar. Repare. Eu já desligo a fita. E posso ligar a fita. Aí está. Fita a funcionar no seu pleno. Agora funciona como as outras luzes todas que eu tenho aqui da Philips. Posso mudar o brilho delas. E agora é só divertir-me com esta fita que é para monitor. E é isto meus amigos. Espero que tenham gostado deste pequeno unboxing de desembalamento. A fita da Philips para monitor. Subscrevam o canal. E não se esqueçam de clicar no sino para receber notificações de novos vídeos. Deixem também o like neste vídeo e... Tchau. Até breve. Tchau. 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 Tchau.